E vamos saber também como que fica o tempo. De madrugada choveu, hoje de manhã temperatura amena, agradável. Será que fica assim? Será que permanece desse jeito? Eu prefiro recorrer a quem realmente está buscando as informações pra você, que é a nossa querida Kelly Martins. Olá, Rude. Bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, a massa de ar fria que avança por Mato Grosso do Sul realmente mudou o clima e a terça-feira terá o céu parcialmente nublado durante o dia e pode chover a qualquer hora aqui em Três Lagoas. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima informou que não estão descartadas chuvas fortes para as regiões leste e para a região sul de Mato Grosso do Sul. Nessa terça-feira as temperaturas seguem agradáveis aqui na cidade com uma máxima de 30 graus. E quarta-feira também temos previsão de chuvas. Olha só aqui no painel comigo. 3 de agosto é uma previsão mínima de temperatura amanhã de 23 graus e 29 de máxima. Então o clima continuará bem ameno aí nessa quarta-feira. Paranaíba 22 de mínima e 28 de máxima apareceram tabuado. 21 graus de mínima com a máxima de 26. Inocência 28 de máxima amanhã a previsão. E água clara uma temperatura máxima de 31 graus. Então a previsão de chuva por toda a região leste também na quarta-feira. Um pouco ali no período da manhã e também se estendendo no período da tarde, entre 1 hora e 3 horas da tarde. Estamos falando de tempo, de clima. Vamos saber lá fora como que está a temperatura aqui em algum ponto de Três Lagoas. Você que nos acompanha pela TV, pelas redes sociais, vê aí imagens da Avenida Milton Damasceno. Olha só, o céu praticamente parcialmente coberto por nuvens. Há temperatura bem agradável, 27 graus, podendo hoje chegar até 30 graus. Ali o seu pico no período de 2 horas, 3 horas da tarde. E aí continua o céu totalmente coberto por nuvens já para o final da tarde desta terça-feira. E amanhã nós temos chuva. Então continue com a gente aqui acompanhando o TVC agora com os mais destaques, notícias ao longo da programação. Nós vamos rapidinho para o intervalo e voltamos já.